Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para realizar essa oração maravilhosa que eu amo tanto, a oração da quebra de maldição, essa oração, mas ela é muito espiritual, porque ela bate de frente com aquilo que vem da parte do inimigo, né? Então nós usamos aqui a palavra de Deus, a fé, a oração, o jejum, tudo para combater diretamente a ação do mal, você sabe que a maldição ela existe, meus amados, e aonde ela está as coisas não dão certo, você já viu um casamento amaldiçoado? O casamento amaldiçoado, tudo é contenda, tudo é briga, não há entendimento, não há respeito, olha, ali onde o inimigo reina, já viu uma pessoa na vida financeira amaldiçoada? Tudo que ela coloca a mão quebra, ela ganha bem, mas não dá para nada, porque ali existe uma maldição, tá? Existe a maldição que se quebra com oração e a maldição que se quebra através da obediência da palavra de Deus. Eu quero orar junto com você, eu quero te mostrar aqui na palavra, que quando Deus quer, ele faz, diga glória a Deus, aproveita e compartilha, por favor, essa oração das 18 horas, manda para quem você ama, porque quando a gente ama, a gente quer bem, não é verdade? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações ali no sininho, na palavra todas, e deixar o seu like, tá? E hoje, daqui a pouquinho, às nove da noite, olha o que eu vou te mostrar, se preparem, meus irmãos, porque tudo que nós ungirmos, Deus vai abençoar. Se você ungir uma pessoa doente, eu estou falando, você crê? A Bíblia fala que Deus não faz nada sem revelar os seus profetas, está escrito isso. Se eu estou te falando, é o que Deus vai fazer, tá? Eu tenho certeza, eu vou profetizar. A Bíblia fala, não havendo profecia, o povo perece, o meu papel é profetizar. E eu declaro que tudo que você ungir com o olhinho, prepara o seu aí, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Você vai ungir o doente, vai orar e ele vai ser curado. O mês inteiro, outubro, vai ser o mês extraordinário, o mês da unção, tá? Serão sete unções, sete pontos vitais. Vai ser muito forte, muito forte. E toda semana, né? Toda semana, ou domingo, ou segunda-feira, nós vamos cumprir um voto com Deus, representando as sete unções. Só que é um voto muito pequenininho, só que ele é muito forte espiritualmente, tá? Vai ser o voto da perfeição, o voto dos sete reais. Todo domingo ou segunda-feira nós vamos cumprir esse voto. Mas o inimigo vai ser humilhado, porque o sete é o número da perfeição e é o número de Deus. Tudo que você ungir, meu amado, e chegando domingo e segundo você faz o seu voto, só pra humilhar o diabo. Você pode fazer o voto, um por cada integrante da sua família, se você quiser. E Deus vai te honrar, porque quem planta, colhe. Vai ser muito forte, tá? Deixa eu te entregar uma palavra já em cima dessa fala sobre o voto e sobre as sete unções, aqui em Isaías 62. Olha isso, ó. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquetarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor. E a sua salvação como uma tocha acesa. Amados, Deus, por muitas coisas Deus olha, mas tem coisas que Deus reage. Se tocar naquilo que é dele, se tocar num filho dele, se tocar num servo dele, Deus não aceita. Ai daquele que tocar num ungido de Deus, meu irmão. Não, ele não é assim com todos. As pessoas que não servem a Deus, estão aí no mundo, passam por situações, humilhações, injustiças. Mas se tocar num ungido de Deus, hum, ele tá aqui, eu não me calarei. Eu não me aquetarei, ou seja, eu vou me levantar. Eu vou fazer. Enquanto não resolver o problema, ele não vai parar, Deus tá mandando eu te dizer. Tanto é que ele continua dizendo assim, ó, as nações verão a tua justiça, ó, e todos os reis a tua glória. E serais chamadas por um nome novo, que a boca do Senhor o deu. Serais uma coroa de glória na mão do Senhor, uma diadema real na mão do teu Deus. Quem mexer contigo tá acabado, meu amigo. Com Deus as histórias não ficam mal resolvidas, tá? Com Deus não, com Deus ele vai até honrar você, justificar você. Isso aqui é confirmação, tá? Eu tô falando aqui de unção, eu tô falando do número 7, e Deus aqui falando de justiça e de honrar você. É, pega firme, pega firme. Hoje é segunda-feira. Quem já for fazer hoje, já manda ver, já vai pra cima mesmo, vai pra cima mesmo. Você já vai ter uma semana consagrada e ungida por causa desse voto em nome de Jesus, tá? Ontem foi dia 30, hoje é dia 1º, então já vamos conversar com o pé direito já. À noite já vou falar disso já, tá bom? Vamos ver o Salmos 91 aqui juntos, vamos? Salmos 91, versículo 1. Vamos lá. Repita comigo. Salmos 91, versículo 1. Salmos 91, versículo 1. Repara o olhinho e ore comigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quebra toda maldição hereditária, proferida, todo mal que foi feito às escondidas. Aquele mal que a gente chama de mal-olhado, pessoas olhando com olhos malignos. Meu Deus, meu Deus, tudo aquilo que está sendo falado pelas costas, todo desejo que a pessoa tem pra ver o mal da outra, toda a condenação, toda a fala de boca ruim. Meu Deus, toda a fofoca, calúnia, meu Deus, meu Deus, eu declaro, caia por terra, seja quebrada essa maldição, essa bruxaria, essa magia negra. Nós declaramos que já está quebrada, meu Deus, consagra o nosso olhinho, meu Deus, e tudo que nós ungimos com esse óleo será abençoado, será tocado e curado e liberto. Consagra o copo com água de suas ovelhinhas e quem beber desta água seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga amém. Graças a Deus, amados. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu volto às nove da noite e se você precisar, saiba, é só chamar. Ó, amo vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos até daqui a pouquinho. Prepara o olhinho, hein? Me chama aqui se você precisar. Você que já vai honrar a Deus, tá? Um abraço, Deus abençoe.